A CIDADE NO BRASIL Só por supor, o devido é... A CIDADE NO BRASIL 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 dia seguinte, ao passo no passo, tem a passo no passo, a passo é a passo, O que é o que é? GARBHO, KESAR, CHAKR, BAS, TIRISTAVA, KER, AK, EKT, ANGSHO, KER, BOLAHAI, GARBHO, PATR, BAS, GARBHO, KESAR, KARPEL, BOLAHAI, EAR, TIN, T, ANGSHO, EKT, BADRE, UPURAD DIKHE, THAKE, GARBHO, MUNDRO, BASTIGMA, MAHJHE, ZAY, ANGSHO, T, THAKE, TARN, NAVOTR, KEE, GARBHO, DONDRO, BASTILE, EBAG, NICET DIKHE, THAKE, KEE, DIMBASOY, BASTIGMA, EHA TONGSHO, GARBHO, DONDRO, BASTIGMA, EHA GARBHO, MUNDRO, GARBHO, DONDRO, DIMBASOY, BAHO, BHARI O que é o que é? ebong, dimba-seher-media, ag-ba-ya-k-adik, taca dimba-k. Ag-ba-ya-k-adik, ang-so-taca-k-i dimba-k. E aí dimba-k, duto-abarang-juk-to, bohit-a-k, ebong, antos-ta-k, dhu-i-abarang-juk-to, tada-k-arang-juk-to, dimba-k-s-tholi, bhrun-poshak-kala, ebong, ha-k-dimba-k-tholi, bhrun-poshak-kala, teta-kai dimba-k-e-r-u-t-pote-ti ghe-t-e, ut-pote-ti har-samo-e, dha-kha-jai, ourkis-porial-kos-teta-kai dimba-seher, dimba-k-s-tholi, Trimba-num o tivesse. Trimba-num o utporte chamoia dimba-num e temperatura. Durante esse dimba-num ela vai se desce. Desc oğlum na teca. Concordo do micropio. Dimba-num. Dimba-num. Em 같습니다. que é o Dimboc, Toc. Dimboc, Toc. Então, se você quiser ver, você vê que Dimboc, Dimboc, Dutostar, Nieto, Iri. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? E vai dar um bacão pra cá. E vai dar um bacão pra cá. A bacão pra cá. A bacão pra cá tem 3A ácassar. E vai dar um bacão pra cá. E aí A minha alma é um núcleo, então eu quero dizer que minha alma é um núcleo. E quando eu vou dizer que a minha alma é um núcleo, então eu quero dizer que a alma é um núcleo, Isso significa que Sainargetes were sohkari kosh. Essa significa que Pratipad Kosh Somosthi. Pratipadkosamastri 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 Já quando a flor sozinha vai colocar uma parede brilhante a sua esposa, Então, se você quiser, se você quiser ver como é uma parede brilhante, Se você quiser ver como é uma parede brilhante, A flor sozinha, esta é uma parede brilhante. A porcê, se você quiser ver como é uma parede brilhante. A sensor de brilhante pode passar para o aluncio. Aquadraça a meia que a coração, as causadas, A lada fule, ou a equi-projati, ma-bhinno-pojati-r. Udvider, phule-r garbho-mundi. Garbho-mundi-parag-renur-saṁ-jukti. Saṁ-jukti-khe, aamra bolo ki jhe, parag-saṁ-juk. 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 O que é o que é o que é? 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 oi aqiprojati ato vah bhinno projati aqno kono uudhvideir kuno pflulere garmo munde jukta hai oi pflulere oi gachere kuno pflulere jukta na hoi aqiprojati aqiprojati ning odhvideir kuno p vendors e 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 ve O que estamos vivendo, do céu está aborado neste ano, isso aparece como se tornando com a causa delas, e está deixando sozintes. Por isso, nós sabemos que o céu está aborado neste ano, que o céu está participando esse aborado neste ano, então é continuando a viajante para o mar. Báyú-páragui-púrg. Báyú-páragui-káder-bála-hávê-ná, Ito-r-páragu-jagé-r-báhog-jodí-báyú-háj. Tau-bê-she-i-dharan-e-r-páragu-sang-jog-ké-ámará báyú-páragui-páragu-sang-jog- Ból-bó, ébong-phúl-tán-na-fáhor báyú-páragui-páragui-púrg. Édher bói-sí-shté-jodí-jáé, thále-a-dégbó, éi-púl-gúli-chotó-gandó-bíhín. Gandó-bíhín-chotó-e-vóng-mákarandó-bíhín. Bíhín-háj. Édher púśpó-mánjóri- Móñjóri-lombá. Ébong-táté púśpó-gúli-gúchchá-káre. Gúchchá-káre-sájá-nó-tháké. Árki-bói-sí-shtó-lokká-kára-jáé. Ébong-táté púl-gúli-bíhín-bíhín-bíhín-bíhín-bíhín-bíhín-bíhín. Árká-káre-chotó-bíhín-bíhín-bíhín-bíhín-bíhín-bíhín. Chakra O Garbho Kishar Chakra Bairé Jhulte Bairé Jhulte 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 Baira Dara Bairdara Parag Sangjog Ghaite Paragre Nun Shusko Paragre Nun Shusko Hwai Vata Se Vhashte Pare Itta Dhe Aro Anhek Boishish Chhe Egulihol Pradhan Baya Bae Paragre Dhan Dhu Dhu Onion Boutra Ittadi Ág Ittadi Mudde Báyuparad Sangjo Lokkakarajai E aí phul gulokkye Báyuparagi phul Evalagi Jal Paragi Jal Paragi phul Animofili Hydrofili Hydrofili Jal Paragi phul Edee Sadaanatou Aglingo phul Aglingo phul Punggkye Sadaanatou Pungkye Sadaanatou Jal Jalir Upari Thakki Vrinto pahkye Upari Dikket Vriti 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 Dalamandal Vriti Vriti Dalamandal Chhoťo Haya Phul Pungkstavak Ustri Sadaanatou Vriti Vrti Vriti Vriti Bwairi Dhulte Thakki Dhulte Dhulte Thakki Dhulte Thakki Dhulte 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 2. 3. 8. 11. Puleiro puxpomonjori, soho, pum, phul, bhaste pare. A gente vai ver com os filhos, e a gente vai ver com os filhos, e a gente vai ver com os filhos. Tem que lembrar da folha, depois a plantá hós, ou de margaria e arruinaria e arruinaria. Então, vamos fazer isso. O que é o que é o que é o que é? Porque o mundo está acrílico, esse mundo está acrílico, e você pode fazer uma coisa acrílica para que você possa acrílicar. Como você faz isso, eu estou aqui. Java, Tagur, Ittadi. E é o PORHA a gente que POKHII PORHAGII POKHII PORHAGII ou o PORHAGII Esse é o PORHAG que se tornou PORHAGII a gente que se tornou PORHAGII a gente que se tornou PORHAGIII 9. O Pauro do corpo, seu pai, baileiro e tal doacho e talcione espéria. O corpo fica um corpo com o corpo para associares que ele fica impurrindo. Croncou joga. Croncou pode ser como um trabalho. O trabalho é tão bom que os irmãos novos falham. O que é agora? O que é que é? E aí é o palaço, simul, eitthade. E aí vamos fazer a nossa cria. Nishe Kriya Soparajjog Vá Iturparajjog Eir maddhamé Jokan Garbomundé Parajjog Soparajjog Ghaté Tokan Aki Phulér Atwa Onno Pujatir Phulér Ho Hote Paré Kinto Phulér Ehi Parajjog Drenur Modde Vibhin No Protein Aar Garbomundé Protein Lipid Aben Sarkarajatiyo Bohus Sarkarajatiyo Padartir Niddiishto Mithos Kriya Sushan Hato Sushan Hato Parag Errenur Auncuran Aukaran Aukarajatiyo Aukarajatiyo O Paraglandally Sishiti O que você faz assim, que você não te tem um rumo, mais isso é um problema, mais que você não tem um problema, mas não tem nenhum valor. . Em seguidos no turnos nobling así. No turnos nociones no tanto no neutros no neutros. adquirem ou co열 hormônca ou syndrome ou ou O que é o que é o que é o que é? e nalibar te atrapa ebam garmo dandere muddho díe astra astra dimbuket díkhe aggosar avé dimbuket jay angshe randro áche she angsho takao vaila ote dimbuk randro she angsho díe dimbuk sthorir muddhe prubes kore dimbuk nalir aggrobhag vidirna habé evan nalika niyukleaz vichinna hohe javé nastra hohe javé, binastra habé arjanan niyukleaz dhuti nikhye pita habé bhrunst tholir muddhe dimbuk tholir muddhe dimbuk tholir muddhe ndé lad habilid days poteipad coz samusthi eid odek si shahkari coz eid odhe dimbunu Em dois tipos de laste de um, um só nucleus... um só nucleus, um só nucleus... um só nucleus... eim do hierro, um só nucleuses... aparecer dois vezes novos, um só nucleus... uma segunda-feira que... de um só vencer... Double fertilization... 1 baira de imbrando sangue, ebong aro ég baira de imbrando sangue, ebong aro ég baira de imbrando sangue, nirnito nucleos, sangue, se desecra de desecra. Portanto em seguimos, esta dique a hora, depois de No de Demo. Esse vídeo estamos fazendo para t consegue-cobrir. De Dibo K. Então, ele viajar. A There, ele viajar. Em seguindo, De Dibo K. Para em seguiu, Por volta em seguindo. Ele envia. No de ele, ele vai, ele vai. ele vai. Ele vai. Ele vai. Isso, ele vai. A primeira que é que Jesus subiu a vida e fez isso. E assim, a primeira que a primeira que Deus subiu. E assim, o seguinte é que o mundo se derrubra, que o mundo está permanecer. Assim, o dia não tem, o que o mundo está permanecer. E a primeira vez que o mundo está permanecer, a vez que o mundo está permanecer. A água, luz, a água, a água é assim. Hoje em dia, vamos fazer isso, e vamos fazer isso, e vamos fazer isso, e vamos fazer isso.